Eu vou falar sobre um tema que vai ser intermediário entre o tema do Jorge e o tema que vem a seguir. A seguir nós vamos ter exposições do Gerson e do Tom Dizzi sobre o projeto de ciência para o Brasil, o andamento desse projeto, enfim, em que pé que ele está, e a própria estratégia do projeto. Então, eu não vou falar aqui sobre isso. O que eu vou fazer é um panorama do que a ciência brasileira conquistou até hoje, mas, assim, muito breve, evidentemente, para manter dentro do tempo alocado para essa palestra, e também para expor alguns dos desafios do futuro que o projeto de ciência para o Brasil pretende alcançar. Mas, ao dizer isso, eu vou comentar também sobre exatamente uma resposta a essa pergunta, de que depende a realização das propostas do projeto de ciência para o Brasil. As propostas estarão lá, mas não basta apenas fazer um projeto de ciência. Como eu mencionei a Leis ontem, na posse dos novos acadêmicos, um projeto para a ciência no Brasil é uma parte de um projeto de nação, mas não é a única parte. Precisamos do resto. E o resto inclui medidas importantes em várias áreas, da economia, da educação, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também, para até poder avaliar o tipo de obstáculo que essas outras áreas impõem à realização dessas propostas no Brasil. Próximo, por favor. Quando a gente fala de ciência e tecnologia do Brasil, é sempre bom lembrar, eu sempre mostro esse slide aí, lembrar que ciência e tecnologia do Brasil são muito recentes. As primeiras universidades brasileiras datam do início do século XX. Aliás, ao apresentar uma palestra dessas, alguém me lembrou que a Universidade Federal do Amazonas está no livro Guinness, de recordes, como a primeira universidade do Brasil. De fato, essas primeiras universidades reuniram escolas já existentes, mudaram o título, passaram a ser universidades. Mas você vê que elas começaram realmente no século XX, enquanto a Bolônia, a Universidade de Bolônia, foi inaugurada em 1088, e a Universidade de Harvard em 1636. Então, viemos tarde, e por isso mesmo temos que correr. Está indo depressa demais aí. Ah, bom, voltou. Agora vamos para frente. O próximo. Eu não estou mexendo em nenhum controle aqui. Pronto. Então, agradeço ao João aí por esse slide, João Fernando. O começo tardio, no entanto, trouxe uma repercussão em termos de aplicações úteis para a sociedade brasileira e para a economia brasileira, aplicações intensas, muito importantes, muito fortes. Já no início do século XX, nós tínhamos a contribuição de um laboratório de testes para pôr as primeiras construções em concreto do Brasil. Ele foi criado em 1899 pelo engenheiro Paulo Assouza, na Escola Politécnica de São Paulo, que depois se tornou a Escola Politécnica da USP. E aqui são alguns exemplos dessas construções. 1910, primeiro duto em concreto. 1913, primeiro edifício de concreto. É frutos de tecnologia desenvolvida no Brasil. Próximo, por favor. Embrapa. Já ouvimos muito falar sobre isso. Houve uma sessão fantástica aqui sobre a agricultura brasileira. e traz uma grande riqueza para o Brasil. Próximo, por favor. Mas é sempre bom lembrar, como foi mencionado ontem também, que por trás da Embrapa, desse nome fantástico, tem o trabalho individual de milhares de pesquisadores brasileiros. E um grande exemplo é o da Joana do Peraime, que aqui perto, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, conseguiu bolar um método para aumentar a produtividade da agricultura, é um método realmente de aumentar a concentração de nitrogênio no solo. E isso traz um retorno para o Brasil muito maior, ordens de grandeza maior do que o investimento que foi feito no laboratório da Joana do Peraime. A Embrapa, desde então, se desenvolveu, vocês devem ter visto na mesa redonda sobre isso. A Embrapa, hoje em dia, tem equipamentos extremamente sofisticados, porque a área de agricultura já pega, a área de engenharia genética, de análise genética. Então, são laboratórios que não são triviais e que, neste momento, também estão sendo prejudicados, porque se há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, a Embrapa tinha a fronteira dos equipamentos para essa área de agricultura, hoje já não tem. Ela precisa modernizar seus equipamentos, e isso, devido à crise que nós estamos vivendo, pode acabar prejudicando uma grande fonte de riqueza para o Brasil, que é a agricultura brasileira. O próximo, por favor. Então, só para dar alguns exemplos do que a Embrapa fez para o Brasil, talvez esteja sendo repetitivo em relação à reunião que tivemos aqui, isso faz parte de um artigo que publiquei com a Helena Nader na Folha de São Paulo, outro dia, foi mencionado pelo Moisés, Ciência Brasileira, Últimos Suspiros, como uma pergunta. Então, há 30 anos, uma semente de soja plantada no solo de Mato Grosso se germinasse e não florescia. E, neste ano, o Estado produzirá 30 milhões de toneladas da oleaginosa. Na década de 1940, a produtividade média do plantio de soja no Brasil era de 700 quilos por hectare. Hoje, é de 3 mil quilos por hectare e a produtora já consegue extrair 8 mil quilos por hectare. Ciência Brasileira, está aí. Então, em que consistiu essa ciência? Várias contribuições, mas uma delas é realmente conseguir fazer com que a soja, que era originária de regiões de clima temperado, produzisse em abundância em regiões de baixas latitudes e clima quente. A tal ponto que o Brasil, hoje em dia, é vice-líder na produção com 108 milhões de toneladas. Conquista fantástica da ciência brasileira. O próximo, por favor. O mar, bom, temos também as fantásticas vitórias da Petrobras, que ganha prêmios internacionais com a tecnologia de petróleo em águas profundas. Esse é o tanque que já foi mostrado aqui pelo Sergen, o tanque de águas lá da COP, que permite simulação de plataformas de petróleo. E é bom lembrar que essa pesquisa, não foi apenas a pesquisa do Centro de Pesquisa da Petrobras, envolveu uma colaboração muito forte com um monte de instituições em todo o Brasil. Com participação de geólogos, geofísicos, matemáticos, físicos, engenheiros mecânicos, engenheiros civis, enfim, toda uma gama de profissionais colaborando para que isso pudesse ocorrer. Chega ao ponto, falou isso aqui no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, tem um grupo no IMPA que trabalha com equações diferenciais parciais não lineares. Fronteira da ciência, útil para a exploração de petróleo em águas profundas. Então, eles têm uma colaboração com a Petrobras. Então, o que o Jorge falou, essa ciência que não é mais pura, é básica, mas que tem imensas potencialidades de aplicação, uma boa parte dela está sendo aplicada nesses grandes feitos da ciência brasileira. O próximo, por favor. Por enquanto, eu estou falando só das coisas que todos falam, agricultura, petróleo, aviação, são os exemplos de praxe. Mas há outros exemplos interessantes. Então, Embraer existe porque o ITA foi fundado lá em 1950, não é isso? E, a partir daí, começou a produzir os profissionais que depois fizeram Embraer. Outro grande progresso da ciência brasileira. O próximo, por favor. Mas há muitos outros exemplos. Então, está aqui, às vezes, exito em dizer o nome, porque eu não estou ganhando nada de Embraer para fazer isso, não é patrocínio, nem patrocina a ABC, mas a Embraer é a maior fábrica de compressores do mundo. Ela surgiu em Santa Catarina, a presença lá do Departamento de Engenharia e Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um departamento excelente, foi muito importante. Cadê o Álvaro? Olha aí, o Álvaro aí. Está todo satisfeito, mas tem razão de ficar satisfeito. Então, a Embraer se tornou a maior empresa de compressores do mundo. Há cerca de uns oito anos atrás, foi comprada pela Whirlpool, foi desnacionalizada, mas continua lá em Santa Catarina com seus laboratórios, interagindo com o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse exemplo aqui, do lado esquerdo, embaixo, isso aí são ultracentrífugas de separação de urânio, de enriquecimento de urânio. Um exemplo comovente da tecnologia nacional. Isso ocorre no Centro Tecnológico da Maria de São Paulo, em São Paulo. Essas centrífugas giram a velocidade muito alta, então, as paredes delas têm que ser feitas com material resistente. O material que é usado para isso é fibra de carbono. Então, o pessoal lá da Maria tentou importar a fibra de carbono para construir as ultracentrífugas. Proibido. Os Estados Unidos não exportam, porque esse material pode ser usado também para fazer mísseis. Aí, você tenta comprar na Europa. Bom, se os Estados Unidos impedem a exportação, todos impedem a exportação, porque quem exporta é penalizado. Então, não conseguiam comprar em lugar nenhum. Fizeram uma fábrica de fibra de carbono lá, lá no Centro Tecnológico da Maria em São Paulo. Então, inteligência brasileira, tecnologia nacional funcionando num esforço comovente de conseguir evitar essas proibições fabricando aqui mesmo. Zika, todos conhecem. Enfim, conseguimos compreender melhor Zika graças ao financiamento que ocorreu nas últimas décadas e que permitiu o estabelecimento de grupos científicos muito importantes que conseguem reagir na hora que surge uma epidemia nova no Brasil. Laboratório de Luiz Síncrotron tem uma variedade de aplicações impressionantes. Ele trabalha em estreita interação com várias indústrias no Brasil, faz análise de materiais, faz análise de fármacos, enfim, é uma abrangência impressionante feita aqui no Brasil, ciência brasileira. E Natura, cosméticos, uma parte dos produtos vem da Amazônia e concorre internacionalmente. Eu sei disso porque outro dia eu estava falando com o diretor da L'Oreal e ele se referiu à Natura como uma concorrente nossa. Concorrente nossa. Então, são muitos os exemplos aqui no Brasil. Já se falou aqui dos parques tecnológicos, das startups, que também são exemplos de ciência brasileira em ação. Em ação. Próximo, por favor. Então, isso no lado das aplicações, enfim, das coisas que foram desenvolvidas nessas várias áreas. Além disso, a produção científica brasileira tem crescido juntamente com as citações e o impacto das publicações. você tem aqui nesses gráficos essas três quantidades. Em azul, o número de documentos. Em laranja, o número de citações. A linha representa o impacto crescente das publicações. O próximo, por favor. E, na América Latina, nós estamos bem. Se nós compararmos a produção científica do Brasil com a produção científica de outros países da América Latina, vocês veem que o Brasil se destaca do resto. No mundo, nós estamos em décimo terceiro lugar. Então, isso é efeito também do investimento que houve durante muitos anos. CAP, CNPq, FINEP, também ajudando a infraestrutura das universidades. O CT Infra, muito importante, que levou a essa posição. Próximo, por favor. Então, o que a gente pode falar, baseado nisso que eu disse, sobre uma agenda de futuro para o Brasil? E aí, eu acho que nós temos que examinar essa agenda de futuro com base nesses atributos que até eu mencionei ontem no meu discurso, que são características de cientistas, eu diria dos melhores cientistas, ousadia e paixão. Certo? Então, nós vamos analisar isso com essas duas características, ousadia e paixão. O Brasil tem que ser usado, tem que ser usado para conquistar um protagonismo internacional que ainda está distante. Os outros países, mesmo aqueles que estavam atrás da gente há três décadas, há quatro décadas, anos atrás, em 1970, eles passaram à frente, Coreia do Sul, China. China lançou outro dia, ô Jorge, em agosto do ano passado, um satélite artificial de comunicação quântica. É minha área, está vendo? Não é só pura, ciência pura, não. Está certo? É pesquisa básica com possibilidade de aplicação, é estratégico. Então, é um satélite que vai testar a possibilidade de manter estados muito especiais da luz, que se chamam de estados emaranhados, numa distância de 1.200 quilômetros. Vê se as flutuações atmosféricas atrapalham essa propriedade, se não atrapalhar, pode ser usado para comunicação. Protegida pela física quântica, chama-se criptografia. Isso aí, tem a ver com segurança de comunicação. Muito bem. Então, Amazônia. A Amazônia, se nós pensarmos na Amazônia, no que vem a seguir, o próximo, por favor, que é um mar, quer dizer, 4 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, praticamente um outro Brasil. largamente inexplorado. Se nós pensarmos só nesses dois biomas, nós vemos a necessidade que existe de um grande projeto mobilizador nacional. Quando a gente fala em projeto mobilizador, as pessoas, mas o que é isso? Olha só, vamos dar um exemplo. Quando a Rússia, a União Soviética, lançou o seu primeiro Sputnik, isso gerou pânico nos Estados Unidos. como é que eles fizeram isso antes da gente? Isso motivou um projeto mobilizador nos Estados Unidos com o objetivo de levar um ser humano à Lua. Esse projeto mobilizador pegou várias áreas dos Estados Unidos. Não foi só de ciência e tecnologia, foi disso também, mas foi de educação científica, foi de mudar livros textos lá no ensino médio, de modo que as pessoas pudessem aprender ciência com a mão na massa, fazendo. teve consequências em vários ramos da indústria norte-americana. Foi um grande projeto mobilizador. Nós precisamos aqui desses projetos mobilizadores e um grande projeto mobilizador para o Brasil, extremamente típico do país, isso é interessante, porque o Brasil é um dos poucos países que pode ter esse tipo de projeto mobilizador, é um projeto mobilizador para ter um desenvolvimento sustentável desses biomas, Amazônia, mar, cerrado, enfim, evitar o desmatamento, que está crescendo atualmente aqui no Brasil, e produzir bens com valor agregado, trabalhar na biologia, na biotecnologia, baseada justamente na biodiversidade nacional. Então, claro que um grande projeto, um projeto mobilizador para os biomas nacionais, vai ter que ter subprojetos específicos, porque se você pegar a Amazônia, você vai ver que a Amazônia não é só brasileira, isso foi mencionado pelo Adaberto Val na sua palestra do primeiro dia dessa conferência, ela é também da Colômbia, ela é também das Goianas, Venezuela, enfim, Peru, então você tem vários países que também contém uma parte da Floresta Amazônia, embora a maior parte esteja no Brasil. Então, se vamos fazer um projeto mobilizador, é interessante, como diria o Garrincha, combinar com os russos, está certo? então vamos fazer um projeto que envolve esses países também e um fundo, um fundo para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Então, como eu disse, é preciso ser ousado e ter paixão, está certo? Mas precisamos de ousadia, precisamos de ousadia. Então, isso é um projeto para o futuro, esse é um desafio para o futuro, é uma agenda do futuro para o Brasil. É a Amazônia e mar, e mar, está certo? Temos lá o Vital de Oliveira, esse navio que faz pesquisa, mas, enfim, já temos até equipamentos para isso, mas é preciso mobilizar as pessoas. Temos agora vários grupos na área de oceanografia, há pouco tempo atrás, eram poucos, mas aumentaram, felizmente, mas é preciso mobilizar esse pessoal, dar condições para que eles possam trabalhar na ciência do mar e na exploração sustentável desse mar. O próximo, por favor. Então, atividades espaciais, outro item extremamente importante, foi esse sozinho que mereceu um projeto mobilizador nos Estados Unidos, aquele que eu mencionei, está certo? É claro que, ao fazer, temos que tomar certos cuidados, são cuidados, às vezes, políticos. Aqui no Brasil, mencionei isso ontem, você tem que ficar alerta quase todo dia, não pode dormir no ponto, porque o INPE, por exemplo, lançaram recentemente um edital, foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente, para contratar uma empresa que parte das atividades previstas substitui a atividade do INPE, e esse edital dava um prazo de oito dias úteis para as empresas se apresentarem, aí tem coisa, aí tem coisa, enfim, a academia protestou, a SVPC protestou, isso agora foi pelo menos suspenso, mas ainda não, não é, Helena? Pois é, ainda está por aí, então é grave isso aí, essas coisas são graves que atrapalham o desenvolvimento do Brasil. O próximo, por favor. Outros projetos que estão aí engatilados, aliás, já há algum tempo, mas não foram completados por várias razões, e reatur multipropósito, importante para o Brasil, importante para a produção de radiofármacos, e alguns fica difícil importar, porque o tempo de vida deles é muito breve, então você, para importar, tem que comprar muito mais do que a quantidade necessária, porque eles decarem, então é uma iniciativa muito importante para o Brasil, o próximo, por favor. Luiz Cícroton, já falei sobre isso, esse aqui é o novo anel do Cícroton, o Sirius, que também no momento está desfalcado, porque nesse último corte de orçamento, o dinheiro foi retirado desse projeto, então não sabemos quando é que ele vai terminar, o próximo, por favor. E evidentemente os INCTs, uma grande invenção, Instituto Estratacional de Ciência e Tecnologia, vocês veem a abrangência deles, desses slides que mostram diversas áreas a que eles pertencem, e que virou agora mais uma daquelas histórias que a gente não sabe como é que vai ficar, alguém comentou aí, olha, se não começar, não termina, mas eu não sei nem se começou, porque está esbarrando na dificuldade das fundações geoparapesquisas estaduais, que não tem dinheiro para complementar a parte do CNPq, porque estão falidas em vários estados, então é um programa que está andando mal das pernas e que poderia ter, já teve no passado um grande papel no Brasil, porque ele promove a interação entre os vários grupos de pesquisa existentes no Brasil numa determinada área, e isso tem tido muito sucesso, eu vejo até pelo Instituto ao qual eu pertenço, como é que cresceu o número de pesquisadores, de estudantes, na área de informação quântica, por exemplo, isso aconteceu em outras áreas também, foi um estímulo para estudantes, um estímulo para pesquisadores conversarem uns com os outros, o próximo, por favor. Então, estou falando aqui de o que pode atrapalhar agora, já vimos que ciência nós sabemos fazer, aplicações fantásticas surgiram dessa ciência, mas, esse gráfico mostra os despesos nacionais em pesquisa e desenvolvimento em relação ao produto interno bruto de alguns países no período de 2000 a 2013, esse grupo aqui de baixo, o mais baixo de todos, inclui aquela linha verde, é o grupo no qual se encontra o Brasil, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, você tem uma linha roxa que está despontando que é a China, que já passa de mais de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, e aquele é dos países desenvolvidos, e a linha azul lá em cima é a Coreia do Sul, que já se separa mesmo de países como Estados Unidos e Alemanha, em termos de investimento, ela está com mais de 4% do PIB investido em pesquisa e desenvolvimento, o próximo, por favor, esse investimento, no entanto, não é todo do setor do governo, isso tem a ver com o que está falando o Boasson, hoje, na sessão da manhã, se você olhar para o Brasil, você tem uma proporção, digamos, de 60 a 40, 60% governo, 40% empresas, África do Sul não é muito diferente, não, Rússia é até 70% governo, 30% indústria, agora, se você olhar a China, curiosamente, você vê que a China está com 21% só de governo, e 75% empresas, claro, essas empresas são basicamente estatais, mas é uma repartição do orçamento bem diferente da que existe aqui no Brasil, isso reforça o argumento do Boasson e também do Jorge Guimarães de que nós temos que tratar dessa parte, tem que ver um mecanismo político, econômico, de modo que empresas possam investir mais em empresas, mas ele continua depois, vai crescendo, a arrecadação cresce das empresas, e são impostos retirados das empresas para financiar a pesquisa que favorece as empresas, e também tem um reflexo nas universidades, então, essa é a evolução da arrecadação, o gráfico seguinte, o próximo, mostra o que aconteceu com os projetos apoiados por esse fundo, a partir de 2010, então, vocês veem, o total de projetos caiu vertiginosamente, o valor contratado, que é a curva azul, também caiu até 2014, o valor médio subiu, é a única coisa que subiu, mais claro, porque diminuiu o número de projetos, então, sobe o valor médio para o projeto, está certo? Então, essa é a situação do FNDCT, vai até 2014, mas a situação continua e nesse ano piorou, com esse último corte de 44% no orçamento dos ministérios, no MCTIC, piorou a situação, está certo? Então, isso aqui se chama, é bom nessas horas usar as palavras adequadas, e se chama desvio de finalidade, esse é o nome disso, está certo? Tem impostos recolhidos por um objetivo, são usados em outro, para fazer superávit, isso é desvio de finalidade, tem um termo mais popular para isso, se chama pedalada, é pedalada, está certo? Você está usando recursos onde não deveria usar, não é? Então, por isso mesmo, a SBPC e a ABC entraram no CCU, não é, Helena? Contra isso, entramos com, até agora não tivemos resposta, não é? Mas está lá, protocolado, não é? Uma denúncia desse fato, está certo? É desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos, isso é grave, deveria ser grave, digamos assim, certo? O próximo, então, isso implica naquilo lá, é o estrangulamento da pesquisa no Brasil, é um dos fatores que estão estrangulando na pesquisa no Brasil, não é? E que se continuar, por mais, por melhores que sejam as ideias que vão ser colocadas agora pelo Gerson e pelo Tundise, não é? Vão ser para o mundo, sei lá, da Alice, não é? Alice no País das Maravilhas, não é? Mas não vai corresponder ao que vai ocorrer no Brasil. O próximo, por favor. Isso aqui é o orçamento total do MCT, MCT que até 2016, como é que ele variou nos últimos anos, em azul vocês têm um orçamento de custeia e capital, custeia e capital é o que pode ser variado, porque o resto é pagamento pessoal, então fica fixo, está certo? Então, custeia e capital e azul, em vermelho, é o limite de empenho, isso aí, essas linguagens que os economistas inventam, eu gostei de entender, Limite de empenho é o seguinte, o que pode ser efetivamente gasto, é uma coisa assim que pessoas de outros países às vezes têm uma certa dificuldade, porque tem um orçamento, mas o orçamento não é bem isso, tem um limite de empenho que pode ser gasto, e depois do limite de empenho ainda tem o financeiro, porque o limite de empenho é maior que o financeiro, o financeiro é o dinheiro que vem, que entra em caixa, é uma construção interessantíssima, complexa, complexa, e que eu até hoje não entendo muito bem, mas enfim, tem os restos a pagar, é isso, é o quarto item, isso, exatamente, orçamento, limite de empenho, financeiro e restos a pagar, e restos a pagar, e muitas vezes o dinheiro sai em dezembro do ano, aí as agências não conseguem pagar, então eles chamam isso de não executado, é interessante, a língua portuguesa é pródiga de variações que às vezes ajudam a suavizar situações econômicas, então, se vocês viram o que aconteceu, desde 2013 especialmente, a partir de 2010 houve uma queda, 2013 começou a cair de novo, isso vai só até 2016, mas vamos ver o que acontece com mais detalhe, próximo por favor, isso é uma tabela, e dessa tabela eu fiz um cálculo, está certo, eu estendi aqueles dados para 2017, eu adicionei o IPCA de 2016 para corrigir monetariamente os valores até 2017, ok, então, reparem no valor atual de 2017 do orçamento do MCTIC, que é 3 bilhões 275 milhões de reais, atenção, MCTIC, ele inclui comunicações que não estavam incluídas antes, o Boasson me diz que fez um cálculo aí que a parte de comunicações no orçamento atual é cerca de um terço do total, não tenho certeza, está certo, se for um terço do total, esses 3 bilhões 275 milhões baixam para 2 bilhões, então, se querem ver a queda na ciência e tecnologia, tem que pegar, não os 3 bilhões, 275, tem que pegar os 2 bilhões, se você for no orçamento mesmo que foi publicado, eu fiz isso com a ajuda de um jornalista, que me chamou a atenção para isso, você vai ver o seguinte, que no orçamento publicado, a parte de administração do ministério está toda concentrada em ciência e tecnologia, na parte de comunicação não tem nenhuma administração, quer dizer, parece até que é anarquia, façam o que quiserem, mas foi um artifício, está certo, concentra a administração na parte de ciência e tecnologia de modo que aumenta, aumente o valor para a ciência e tecnologia, então, esses 3 bilhões são ainda ilusórios, é menos que isso, está certo, então, se vocês compararem ainda os 3 bilhões com o valor corrigido de 2010, que foi o pico do orçamento, do limite de empenho, do orçamento de empenho, vocês veem que é cerca de um terço, mais ou menos um terço, está certo, um pouquinho mais que um terço do orçamento de 2010, também em relação ao orçamento de 2013, corrigido, que não é muito diferente, dá um pouquinho mais que um terço, em relação ao orçamento de 2005, dá cerca de metade, está certo, então, esses são os números que traduzem a crise que a gente está vivendo, soma isso à situação das FAPs, está aí o Gerson, que sempre que eu falo de FAP, ele tem assim um tremelique, um tique nervoso, não tem dinheiro, as FAPs não têm dinheiro, não tem dinheiro para investimento, então, é isso, é isso, esse é o problema para a execução das propostas de ciência para o Brasil. O próximo, por favor. Eu vou pular esse slide, que eu já falei sobre isso, a proporção de recursos de empresas e do governo, já falei também, está repetindo, não sei porquê, vamos, o próximo, por favor, pronto. Então, o discurso que colou até algum tempo, agora eles já estão mais ou menos reduzindo, porque vê que não cola muito, é o seguinte, estamos em crise, o Brasil está em crise econômica, não tem dinheiro, todo mundo tem que pagar a sua fatia, então, esse tipo de argumento é que leva a um corte linear de 44% em todos os ministérios, exceto de educação e saúde, que são garantidos pela Constituição, esse tipo de argumento, que é um argumento tolo, está certo? Ele é ilógico, ele denota uma ignorância em relação ao que possa ser um projeto de nação, um projeto nacional para o país, que exige a definição de prioridade. Então, é bom ver o que acontece em outros países que atravessaram crises e que atravessam crises também devido à crise que é global. Então, em 2012, plena crise, o primeiro ministro chinês faz um discurso diante do Congresso do Povo, esse é o chamado, é o Estado da Nação, State of the Nation da China. Ele fala lá sobre o que vai acontecer com a economia chinesa. Ele diz, então, nesse discurso que o crescimento chinês vai ser desacelerado devido à crise global. No mesmo discurso, ele diz que vai aumentar o financiamento da pesquisa básica em 26% em relação ao ano anterior. Idem para a Índia, Idem para a Rússia. O próximo, por favor. Em mais recentemente, em 2016, o presidente chinês fez, você viu o meu tempo aí, eu não sei como é que termina, está bom. O presidente chinês fez um discurso numa, na reunião da Academia de Ciências da China. Lá você viu, o presidente da República vai na reunião da Academia de Ciências da China. Deve ser bacana morar num país assim, exceto, porque tem alguns problemas lá, mas está bom. E foi uma reunião conjunta com a Academia de Ciências de Engenharia e também uma outra associação, que é a Associação Chinesa para Ciência e Tecologia, talvez de repente correspondente à SBPC. Então, foi uma reunião conjunta e ele fez um discurso lá e o que ele disse lá podia ser traduzido para o português e adaptado para o Brasil. Eu adoraria até que um presidente nosso dissesse essas frases traduzidas para o português. ele disse, atualmente, o Estado necessita do apoio estratégico da ciência e tecnologia mais urgentemente do que em qualquer época no passado. Ele notou ainda que a China era altamente dependente, é altamente dependente, da importação de materiais sofisticados, novos, e medicamentos patenteados, medicamentos patenteados. E notou também que a China estava avançando na pesquisa no mar profundo e na exploração do espaço. E apontou esse como entre um número de áreas estratégicas e necessidade urgente de revoluções científicas. Está aí. Eles estão apostando em ter na China essas revoluções. Eles não querem só inovação incremental, eles estão querendo inovação disruptiva. então, claro, para concorrer no cenário internacional. O próximo, por favor. Então, vamos passar isso aqui, eu não vou, vou passar alguns porque meu tempo está curto. É, isso aí. Volta um pouquinho, só vou fazer um comentário sobre esse meu. Muito bem. Então, temos no Brasil também um problema para a execução dessas propostas. É o número de pesquisadores por milhão de habitantes. Nós temos aqui, em 2010, nós tínhamos 710 pesquisadores por milhão de habitantes, dados do Banco Mundial. Segundo o Banco Mundial, a média do OCDE era 7.600 por milhão. Eu fui verificar, de fato, isso tem uma representação, digamos, uma super representação dos países mais ricos. Porque Israel tem 9 mil pesquisadores por milhão de habitantes, Singapura também tem 8 mil, então, eles estão puxando para cima. Enquanto os Estados Unidos chegam a perto de 4 mil pesquisadores por milhão de habitantes. Brasil, 710. Argentina, 50% a mais. Se isso fosse jogo de futebol, tinha alguns aqui reclamando, está certo? Então, a Argentina ganhou, está certo? Então, vocês podem pensar o seguinte, mas ganhou por quê? Será porque a política científica lá é melhor? Não. Isso está mostrando o imenso número de cérebros desperdiçados no Brasil, nas comunidades dos morros, da periferia, dos mangos, das grandes cidades. É isso que está mostrando. Isso está mostrando a nossa deficiência em educação básica. É o pessoal que não chega lá, que não chega aqui e que não contribui para o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. O próximo slide, por favor. Então, esse slide mostra a proporção da população entre 25 e 64 anos com nível de educação inferior a ensino médio e com ensino superior. Então, inferior a ensino médio é o preto, ensino superior é o vermelho. O Brasil está aqui, está vendo a bandeirinha? Então, vocês vejam o tamanho do ensino superior e o imenso tamanho relativo ao ensino médio. Está certo? Compara isso com outros países, inclusive da própria América Latina, chegando no final até Israel, Canadá, Coreia do Sul, etc., onde essa relação se inverte, está certo? Entre o preto e o vermelho. Está certo? Então, na Coreia do Sul, o vermelho mostra o número de, a população entre 25 e 64 anos com nível de, peraí, agora me, é, com ensino superior e o preto é com nível de educação inferior ao ensino médio. Está certo? Inverte-se a relação. Então, está aí um obstáculo a vencer. Estou falando agora justamente dessa agenda para o país. Está certo? Da agenda para a nação. Tem que incluir isso, não é possível. Está certo? Senão, vamos ficar nós aqui discutindo, sempre, os mesmos grupos, a mesma composição social, praticamente, e os outros? E os outros? Quando é que eles vão participar disso? O próximo, por favor. O próximo. Isso. Uma das consequências também desse quadro é que, no Brasil, vocês veem esses gráficos aí, são interessantes? Eu estou com pouco tempo, então, vou direto para o gráfico azul. O gráfico azul mostra o percentual de concluídos por áreas de conhecimento do Brasil em 2011. A grande barra azul é ciências sociais, negócio e direito. A pequena barra lá, 6%, é engenharia, produção e construção. Formamos, quer dizer, 6% se forma em engenharia. Na China, são 35% dos graduados que são engenheiros. O Jorge mencionou instituições que estão com quadros cheios de engenheiros. Então, a pergunta natural é o seguinte, mas como é que isso aí combina com o que o Jorge falou? São os números, os famosos números. Então, o próximo gráfico, isso mostra a proporção de matrículas no ensino público e no ensino privado. no ano de 2014, 75% das matrículas estavam em instituições privadas, sendo que a grande maioria é com objetivos de lucro. Tem as honrosas exceções, PUCs, Mackenzie, excelentes, Fundação Getúlio Vargas, grande exemplo, está certo? De qualidade. Mas o grosso não é isso, o grosso é com objetivos de lucro. E para essas instituições formar engenheiros não vale a pena. O que vale a pena é formar advogado, cientista social, não exige laboratórios, é mais barato. Está certo? E esses cientistas, esses advogados, vão depois fazer qualquer coisa, eles correspondem aos que se formam nos colégios nos Estados Unidos, está certo? Vão talvez ter uma loja, vão conseguir um outro emprego, tem um título superior, que é a coisa importante aqui no Brasil, o país dos títulos. O próximo, por favor. Então, esse é o perfil de grupos brasileiros de ensino privado com objetivos de lucro. À esquerda, vocês têm a Croton. Esse gráfico está desatualizado, porque a Croton absorveu o grupo Anhanguera, tentou absorver o Estácio, que é o terceiro colocado, mas a CAD, que impede monopórios, brecou isso, não sei se vai continuar brecando ou não. Está certo? Mas a Croton, ter absorvido a Anhanguera, virou a maior instituição de ensino privado com objetivo de lucro do mundo. Brasil. Está certo? É do mundo. Está certo? as avaliações da CAPES com relação a Croton, do MEC com relação a Croton, são muito ruins. Está certo? Muito ruins. Então, é uma qualidade ruim e isso é quase uma espécie de suicídio educacional do país. Quer dizer, uma grande fração dos nossos estudantes estão em instituições com ensino ruim. Nós podemos discutir depois soluções para isso, alternativas para isso, mas, enfim, essa é a situação em que o país se encontra. O próximo, só para tentar finalizar, é o seguinte, só para mencionar um outro ponto também que nós temos que refletir, que é um ponto que pode, digamos, frear o avanço da ciência no Brasil. Isso é um suplemento que se deu na Nature em 2016, no ano passado, sobre jovens cientistas. E eles mostram essa máquina infernal, é uma máquina trituradora, que tritura jovens cientistas. Estão vendo lá? Vai correndo atrás e tritura. Se eles não correrem, é o suficiente. Quem não corre o suficiente é triturado, eliminado do sistema. Então, e eles dizem aqui, o empreendimento de pesquisa, algumas vezes, evita que cientistas persigam as melhores ideias. Intensas forças de competição, forçam os pesquisadores a dar prioridade, a publicar artigos em relação a responder a questões importantes. importantes. Então, esse é o tema debatido nesse... E eu devo dizer também que o Instituto Serra Pilheiro, um dos critérios desse Instituto, que foi discutido por nós, anteriormente, e pelo Conselho Científico agora, é que nos projetos tenha claramente a presença de uma pergunta importante que o pesquisador quer responder. Isso é fundamental. Qual é a pergunta importante que você quer responder? não é? Então, eu acho que... Deixa eu mais uma só para ver o que tem. Eu não sei, não tem aqui mais uma só para terminar. Isso. Então, vou só terminar com essa, porque a gente está falando aqui de aplicações já toda hora. Então, eu queria só terminar com uma notinha de precaução. Está certo? Precaução. isso aqui é o famoso Large Hadron Collider, lá do CERN. Custou cerca de 13,5 bilhões de dólares. Rono, você me corrige se não foi isso. Está certo? Então, pesquisa básica, pesquisa pura. Cadê o Jorge? Pesquisa pura, sem aplicação evidente. Está certo? Então, pergunta óbvia, para que serve isso? Por que gastar 13,5 bilhões de dólares com esse tipo de experimento? Então, para tentar responder essa pergunta, eu fui lá na internet e comecei a procurar quem que perguntava isso e encontrei que a revista Forbes, que é a revista dos milionários, aquela que publica aquelas listas de milionários, tinha até nos 10 primeiros, acho alguém do Brasil, não sei se ainda tem, mas tinha, tinha o lema, não sei se ainda está lá, mas enfim, estava lá. Então, eu procurei a revista Forbes, melhor que a revista Forbes, que fala de investimentos, não pode ser. Então, vamos ver o que ele diz isso. A próxima, por favor. Então, a Forbes comenta o seguinte, é uma quantia importante, mas há mais que 50 bilionários na lista da Forbes que valem mais que esse montante. Tá bom, uma consideração econômica. Segunda observação, o próximo, por favor, ele diz, quando se considera o potencial para avançar a tecnologia de computadores, de imagens médicas e as descobertas científicas de grande impacto, 13,25 bilhões parecem uma barganha. Mas isso ainda é defender o projeto em termos de possíveis aplicações. você ainda tem um argumento para a pesquisa básica, não é, Jorge? Mas aí tem a terceira observação que eu me surpreendi de ver na Forbes e que é a seguinte, o próximo, por favor, especialmente quando se considera que, além de tudo isso, o LHC e os experimentos a ele associados estão nos trazendo mais perto de entender os mistérios do universo. Tá certo? Então, para que a ciência, para que as propostas de ciência deem certo, nós temos que ter nas nossas universidades e nos nossos institutos de pesquisa essa paixão pelo conhecimento, paixão pela curiosidade, estimula a curiosidade e paixão pelo conhecimento. É condição sine qua non para que a gente possa avançar no desenvolvimento científico e tecnológico do país. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos